Iniciando este vídeo com a demonstração desta multimídia Pioneer, modelo AVH-P8450BT, que teve seu lançamento em 2012. Com as funções de reproduzir rádio, CD, DVD, Bluetooth, mais duas entradas USB, além de entradas auxiliar de áudio e vídeo e RGB para acessórios. Conta também com a entrada de câmera de ré e saída de vídeo para a zona independente de monitores traseiros. Aparelho que entrou para reparos na tela do touch screen estava quebrada, porém ele apresentava um acionamento aleatório de funções. A princípio eu julguei ser a tela do touch danificada, que fazia essas operações indevidas no aparelho. Porém, após a troca do touch, o aparelho manteve os acionamentos sem haver toque nos botões ou tela. Após a verificação cuidadosa, foi achado defeituoso um dos minúsculos botões na placa abaixo da tela. Estava mantendo-se na condição de ativação de função, com mínima vibração ou até mesmo sem motivo aparente. Após substituído o botão, o aparelho voltou à operação normal. Um resumo desta manutenção e recuperação da aparência, que foi executada neste equipamento, estará postado no decorrer deste vídeo. Neste início, vamos ver agora algumas das suas funções em operação normal, já com o conserto concluído. Estou utilizando acessórios não originais nas entradas auxiliares de vídeo RCA e também na entrada RGB. Vamos fazer agora uma demonstração da entrada auxiliar de vídeo. A placa de receptor de TV digital, que não é um acessório original Pioneer, está ligada na entrada auxiliar de áudio e vídeo. Esse é o receptor de TV digital. Eu posso fazer a troca de canais através do menu dele. Dando OK. Esse é o receptor de TV digital em operação, pela entrada auxiliar de áudio e vídeo. A antena aqui não está bem situada, então ele está pegando poucos canais. Essa é uma das funções que podem ser introduzidas no rádio, não vem de fábrica. Existem sintonizadores originais Pioneer e TV digital, inclusive outros acessórios, que podem ser conectados pelas entradas auxiliares. Mas é sempre mais barato um acessório não original, se isso funciona corretamente. Por exemplo, o receptor de GPS ou navegador GPS do aparelho, também está ligado aqui, BNAV220. Eu tenho outro aqui em mãos, esse da ORB, só que esse já não é compatível com esse modelo de multimídia, apesar de entrar na mesma entrada RGB, ser fabricado por alguns dispositivos Pioneer. Mas eu liguei nesse aparelho e não foi compatível. Já o modelo 220 funcionou perfeitamente. A vantagem desse navegador GPS, mesmo não sendo original Pioneer, é que as atualizações podem ser feitas diretamente no aparelho com cartão com mapas. Esses mapas podem ser baixados na internet. Existem algumas versões gratuitas. No caso aqui, a última atualização que eu achei gratuita foi em 2021. Radares podem ser adquiridos no site MapRadar, também colocados no cartão atualização. Pode ver aqui que eu já estou analisando dois radares próximos à minha residência. Dois numa esquina, três em outros. Noticiar, não. Vamos juntos. Vamos ver aqui. Então vamos위� north. Vou dar o botão para 15₁. e ele volta operação normal e na TV E aí e eu conseguia falar se a gente não as duas entradas USB estão com pendrive, um pendrive aqui ligado em uma entrada e outro pendrive ligado em outra entrada um acessório que nem aí pode ser ligado em uma dessas entradas que ele também controla da tela o acessório o espelhamento no painel AVH-P8450BT feito através do dispositivo Chromecast que tem uma saída HDMI ligada num conversor de HDMI para RCA, esse conversor HDMI para RCA em seguida vai para a entrada auxiliar do Pioneer e já estou com o celular sincronizado com o dispositivo Chromecast, assim que o celular sincroniza com o Chromecast, indo na entrada auxiliar de áudio e vídeo essa já é a página do Chromecast na multimídia se eu descanso de tela do Chromecast na multimídia, vou selecionar um vídeo no celular eu estou no YouTube reproduzindo o vídeo vou dar uma pausa vou aqui conectar um dispositivo ele já detectou o Chromecast como auto sound tentando no Google Maps com o espelhamento do Chromecast, podem ver que a imagem fica uma excelente qualidade e não tem restrição de aplicativos o que não acontece, por exemplo, quando eu uso Android Auto dentro dos aplicativos de uma multimídia Pioneer atualizada no espelhamento via Android Auto é restrito alguns aplicativos aqui são liberados todos até aparelhos da Pioneer de modelos mais antigos pode rolar um espelhamento utilizando o Chromecast para fazer espelhamento via entrada auxiliar do Pioneer torna qualquer aparelho Pioneer que tem entrada auxiliar de áudio e vídeo até mesmo os que não tem conexão Bluetooth mas torna um reprodutor de vídeos então esse é o Pioneer na entrada auxiliar de áudio e vídeo com o espelhamento da mesma forma de outras multimídias muito mais modernas que estão por aí aqui o diferencial que esse não bloqueia nada dos aplicativos todos rodam normal GPS ligado na entrada e esse é o conversor HDMI já que o Chromecast não tem saída RCA de vídeo de baixa resolução para a entrada do Pioneer Apertando a função MOD ele continua rolando o som proveniente do YouTube através do espelhamento mas com a imagem do GPS interno o pessoal pode usar dois GPS ao mesmo tempo um GPS no espelhamento e o outro GPS BNA-Z 220 aqui na tela quando entra o som do GPS para o som do YouTube o nome do YouTube e o fragment do GPS o independente de E aí E aí Prepare-se para virar à esquerda para a avenida 7 de setembro a 290 metros. A 100 metros, vira à esquerda para a avenida 7 de setembro. Prepare-se para virar à esquerda para a rua Doutor José Bonifácio Malborgo, a 670 metros. Simulando uma rota no GPS. Alternando para o vídeo no YouTube. Agora eu estou na função USB. Dentro da função USB eu estou ouvindo a mídia em formato MP3. Está gravado o arquivo em áudio em formato MP3. Se eu apertar esse botão médio aqui, ele me dá opções para ouvir música como eu estou ouvindo. Vídeo. Vídeo. Ele vai tentar selecionar o arquivo de vídeo para tocar. No caso aqui, ele não achou um arquivo válido. Eu posso clicar na lupa aqui, entrar dentro da pasta e selecionar um arquivo compatível, se houver algum. Não conseguiu. Vamos ver se ele consegue trocar esse arquivo. Não conseguiu. Vamos selecionar outro arquivo. Já esse arquivo ele conseguiu tocar. Deu um problema aqui, foi difícil conseguir foco. Agora ele está reproduzindo um arquivo de vídeo compatível que tem dentro no pendrive. Vamos tentar outro arquivo. Quando eu toque na tela, ele entra o menu de funções para reprodução do arquivo, que eu posso adiantar, manter a reprodução constante. Ainda dentro da função USB, clicando aqui em média, indo em foto, ele começou a reproduzir imagens JPG que tem dentro do pendrive. Estas imagens qualquer uma delas pode ser salva dentro do aparelho e usado como plano de fundo. Na função USB 2, no formato de mídia foto. Aqui eu posso ir para frente, vou pausar. Vou pausar. Agora estou em pausa. Tenho outros ícones aqui, como reproduzir aleatoriamente para essa imagem ficar como fundo de tela. Eu aperto o último ícone ali e ele pergunta se eu quero salvar essa imagem. Eu coloco Yes. Ele salvou a imagem. A imagem está salva. Agora aperto o botão do centro. Vou em tema. Aqui eu tenho o background, que é a imagem de fundo. Iluminação. O screen. Em background. Eu vou nesse ícone. E ele vai usar a imagem de fundo que eu selecionei. Desliguei o aparelho. Clicando no menu iniciar em off. E ele manteve no fundo a imagem selecionada. Eu ainda posso, dentro do menu tema, trocar a cor de iluminação dele com os botões. Tocar a cor também de fundo das barras. Para tornar mais fácil o uso desse menu, também é possível entrar em System e selecionar o idioma para português. Fundo de tela, iluminação, tela, todos os portugueses agora. Esses favoritos, pode ver que não tem nada selecionado agora. Manteve 3 segundos o dedo em cima da função gráfica equalizador. A estrelinha acendeu aqui. Então, quando eu for em favoritos, a função gráfica aqui está ali. É um atalho para simplificar e colocar as funções mais usadas para um rápido ajuste do usuário. Já que estamos aqui no gráfico equalizador, você pode selecionar uma, duas, três, quatro, cinco equalizações prontas de fábrica, sendo que a flat é toda plana. Aí tem a custom 1 e a custom 2 que são personalizáveis. Eu fiz uma equalização na custom 1. Se eu partir para a custom 2, ele volta na configuração base. Voltando novamente a custom 1, ele volta na configuração personalizada. Posso ir na configuração 2 e fazer outra personalizada. Agora temos essa salva no 1 e essa salva no 2. 1 e essa salva no 1 e essa salva no 2. iPod. 8 GB. No iPod também tem a função Mixtrax. Se eu desabilitar a função Mixtrax, acaba o efeito de áudio. E o ícone que mostra as informações da música, imagens gravadas junto com a música, as informações digitais. Também já não temos animação. Voltando ao Mixtrax. Voltando ao Mixtrax. Ele voltou a ficar animadinho. Acesse isso. Acesse isso. Ciclum. Já oi? Vamos lá. E a cereal. Certo, eu estou vendo tudo o nosso ação. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Fui. Se inscreva no canal Dois em duas versões Tinha esta versão DH1450B E o DH Em bluetooth Não tem mix tracts Não tem mix tracts Não tem mix tracts Ainda se encontram aqui no menu Muitas outras funções No menu de audio Fade e rebalance Qualizador Uma distribuição de som para o motorista ou passageiro Como o processador de audio faria O loadness Reforçador de grave médio e agudo Pode ligar em baixo, médio ou alto Pode ver que o grave aumentou bastante O volume de baixo Controle de subwoofer Base boost Incrementa muito grave na saída Chegando a distorcer os alto-falantes Não é muito recomendado A não ser que se use uma caixa E mesmo assim Pode ainda fazer o alto-falante Também de torcer Já o high-pass é muito recomendado usar 50 60 63 80 100 125 Hertz O corte de frequência O source Que é um ajuste Que é um ajuste Para cada nível De entrada Um ajuste para o Bluetooth Um ajuste para a hipótese E outro ajuste para o USB Cada um pode ter um nível diferente De volume de som Independente Se a fonte está gerando fraco ou alto Para deixar tudo equalizado Corretamente No aparelho Aqui É um menu Onde habilita ou desabilita As entradas auxiliares Se eu desabilitar essa entrada auxiliar Eu já fico sem a TV A entrada RGB Do navegador GPS Também pode ser habilitada Ou desabilitada aqui Também pode ser Colocada como favorita Qualquer uma função aqui Pode ser colocado No favorito Clicou em favorito Para as funções Selecionadas Outras funções aqui Que são habilitadas somente Quando o aparelho está naquela função Por exemplo Amstep RDS Que é o Rádio Data System AutoPi Só coletando o rádio Linguagem Que eu já tinha modificado anteriormente Mas como eu dei Uma desligada e uma ligada no aparelho Ele desabilitou Ajusta o sinal de saída Ajusta o sinal de áudio Ajusta a imagem Uma coisa que não aparece nesse menu Quando o rádio está acionado É a função da câmera de ré Apertando aqui Desligando o aparelho Apertando novamente o botão do centro Entrando em sistema Agora sim É possível ver outras funções Que podem ser Habilitadas aqui Por exemplo A polaridade da câmera Eu vou botar em bateria E vou conectar a câmera Para mostrar como funciona Terra Ou off Não vai funcionar A maioria dos carros Trabalham com positivo Da bateria Para acionamento da câmera Agora Eu botei uma chave Para simular O acionamento Da ré Acionei como se fosse O motorista engatando A marcha ré do carro E entrou o sinal da câmera O brilho está um pouco baixo Eu botei para ficar o sistema melhor Ajuste de imagem Dimmer Vamos ver agora Pronto Agora a imagem não ficou cintilando Esse aviso não sai A advertência A imagem pode ser Pode ser invertida Adicionou a câmera de ré Se o aparelho tiver alguma função Por exemplo Entrada áudio e vídeo On Agora Na entrada áudio e vídeo Entrada áudio e vídeo Com a TV Entrou a câmera O som da TV Continuou a rolar E aí E aí E aí e são diversos fundos de tela pode ser aplicado no aparelho que já vem na configuração de fábrica os ângulos da frente destacável aqui está refletindo a luz do teto mas no carro estiver dividindo nessa posição mais baixa o usuário pode modificar o ajuste do ângulo para não haver reflexão da tela Pioneer AVH P8450BT para reparos no touchscreen entre outras melhorias um aparelho visivelmente empoeirado com marcas de um trabalho mal feito na instalação comecei aqui realizando o reparo na fiação do plug soldando e aumentando e isolando com termo retrátil está na bancada da oficina para realizar a troca do touch screen que por conta de um acidente de trânsito quebrou tornando quase inoperante as funções começam a operar espontaneamente aqui devia ser o volume no caso aqui ele está baixando sozinho o volume está diminuindo sozinho o volume está diminuindo sozinho Tchau, tchau. 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 Esse é o preço da peça pela internet se importar do site Pioneer Parts. O modelo não é exatamente igual, mas uso o mesmo botão. Tchau.